Você botou cerveja na cachaça Com biriteiro isso não se faz Você não sabe beber, nem sabe se comportar Não faça isso de novo, nunca mais Você botou cerveja na cachaça Com biriteiro isso não se faz Você não sabe beber, nem sabe se comportar Não faça isso de novo, nunca mais Eu gosto da canapura, pra que você foi misturar Você com a sua mancada me obrigou a mudar de lugar Você me deixou na mão, que é isso meu cumpade Simão que meu irmão, por caridade Você me deixou na mão, que é isso meu cumpade Simão que meu irmão, por caridade Você botou cerveja na cachaça Com biriteiro isso não se faz Você não sabe beber, nem sabe se comportar Não faça isso de novo, nunca mais Eu gosto da canapura, porque você foi misturar Você com a sua mancada me obrigou a mudar de lugar Você me deixou na mão, que é isso meu cumpade Simão que meu irmão, por caridade Você me deixou na mão, que é isso meu cumpade Simão que meu irmão, por caridade Qual é meu irmão, você botou cerveja na minha cachaça Eu queria que você amanhecesse salgando torcinho Com você é muito duro pra birita Eu queria que você amanhecesse a taí no frango Isso é coisa que se passa com isso Eu quis que você amanhecesse fazer discurso Você é muito duro pra birita E eu fiz isso de propósito É ruim hein, desse jeito É isso aí meu irmão, é isso aí compadre Eu fiz de pronto